Bom, meu nome é Daniel, eu trabalho na HugPay, que é uma fintech. É engraçado que tenho contato com outras fintechs, e eu esperava que tivesse mais gente adotando o Ruby, o Rails para fazer o back-end, toda a parte de processamento, mas tem muita gente usando um negócio chamado, que eu praticamente gosto de chamar de meio node, que eu tenho um pouco de nojo até, aquele monte de ponto e vírgula e parênteses e, meu, é muito mais bonito um código em Ruby. A gente trabalha numa fintech, a gente escolheu o Rails para montar todo o nosso back-end, por isso eu fui convidado pelo Marcelo, que também participou, tem uma participação muito importante no começo da nossa operação, e ajudou também a começar a construir o case que eu vou mostrar aqui. A gente é uma fintech que tem um aplicativo que fornece serviços bancários para a galera que não tem conta em banco. Então, isso aqui está até um pouco desatualizado, tem até algumas coisas novas aqui, mas a gente consegue fornecer saque, consegue fornecer pagamento de boleto, que nem vocês fazem no aplicativo de banco com o código de barra, enfim. E todo o nosso back-end é escrito com o Rails. Eu vou pegar uma parte da nossa operação, que é a parte de encher o saldo. Porque, normalmente, esvaziar o saldo é fácil, gastar dinheiro é fácil, colocar dinheiro é um pouco mais difícil. E uma das formas que a gente quer colocar dinheiro aí é a pessoa que manda dinheiro de um país fora do Brasil, obviamente, que manda dinheiro fora do Brasil para alguém que não tem conta em banco, que é a remessa do exterior. E a primeira coisa que a gente foi fazer foi conhecer o processo, como que funciona hoje. Como que um banco, com a tecnologia que eles têm hoje, como eles fazem isso? Um banco, a gente foi conhecendo mais, a gente descobriu que um banco é muito bom com relação à criptografia, segurança. Fora isso, é difícil. Eles têm processos bem engessados, bem manuais, surpreendentemente manuais. Eu não estou falando de banquinho, não. Estou falando de banco multinacional, assim, que tem sede em vários lugares do mundo, que tem uma criptografia de não sei quantos mil bits, mas troca arquivo texto. Se você fala de API, eles ficam de cabelo em pé. Então, a gente descobriu, falaram, qual problema a gente vai resolver, né? Para que a gente consiga resolver legal. Então, só o processo que a gente mapeou foi o seguinte. O cidadão lá nos Estados Unidos vai lá num negócio chamado remessadora, que é onde começa todo o processo. O cara vai lá e fala, mano, eu vou mandar mil reais para um cidadão que está lá no Brasil e não tem conta em banco. Ou tem. O que ele faz? Ele vai lá, dá o dinheiro para essa remessadora. A remessadora vai lá e por um banco, devido à legislação brasileira, um monte de coisa, através de um banco, o bom e velho banco, manda o dinheiro para cá. Ah, isso aqui não é dólar na cueca, não. É um negócio legalizado, viu? Não é nada com doleiro, nem nada, não. O negócio é quente. E o banco manda o dinheiro ou para a RugPay ou para alguma ou qualquer outra instituição. e a instituição manda para o cidadão. Aí ele fala, vamos dar uma olhada nesse pedaço aqui. Vamos ajudar o banco a levar o dinheiro para o pessoal aí. E essa seta é mais ou menos isso daí. O banco, ele tem uma lista de caras para quem a remessadora mandou dinheiro para eles. E fala, ah, eu tenho que mandar dinheiro para, sei lá, para 10 caras. Essa lista é um arquivo texto horrível de ler, terrível de parciar, com um formato antigo, assim. Então, é interessante isso aqui. As setinhas azuis é o fluxo de informação que troca o tanto de vai e vem. A gente vê que tem pelo menos, eu simplifiquei o processo aqui, pelo menos três vezes mais troca de arquivo e informação do que o dinheiro de verdade, vai. E, bom, o pessoal aqui, acho que a maioria trabalha com Rails, né? Ou, pelo menos, deve ter algum conhecimento do Rails, de web e tudo. Vocês conseguem ver o... Quando vocês veem essa seta azul, que é troca de informação, acho que na cabeça de muita gente, vem API. Vem e fala, mano, faz um negócio automatizado, quase praticamente em tempo real, o que der é para ser assim, quando a gente faz, mas... Eu acho que acende uma luz amarela, assim, pelo menos. Você fala, meu, vamos fazer isso aí, uma troca de informação legal, fácil de documentar, fácil de fazer crescer, um negócio que todo mundo entende. Só que assim, isso daqui é tudo feito via... Troca de arquivo. E o senhor fala para o banco, o banco, vamos fazer uma API para trocar esse arquivo? O banco fala, não. Vai ser muito difícil, eu não sei fazer isso daí. Vamos fazer uma troca de arquivo feia. Eu vou conversar com o seu stack super moderno, super fintech, com uma interface horrível. Bom, fazer o quê? Então, a princípio, a gente aceitou fazer essas trocas de arquivo com SFTP. Cara, quando eu fui montar isso aqui, eu nem lembrava mais como fazia para fazer troca de arquivo via SFTP. Tive que estudar um pouco para voltar alguns 10 anos no tempo para fazer isso. E eu... Aí eu falei, não, não é possível. Esse banco, esse cara que eu fiz a... Esse primeiro cara que a gente fez essa parceria, eu falei, não, não é possível. Não deve ser padrão isso daí. Aí entrou outro cara, outro desses bancos, entrou na nossa jogada e falou, meu, eu quero também entrar nessa brincadeira aí. Eu falei, não, esse cara eu vou fazer diferente. Esse cara, desde o começo, eu falo, meu, vamos conversar, fazer um esquema mais... mais moderno, mais fácil, mais rápido, mais seguro, mais à prova de erro. Aí o cara com sua cabeça, assim, fala, puxa vida, mas vai dar um trabalho. Eu falei, mano, tá bom. Eu tenho esse processo aqui, cara. Você quer entrar nele? O cara achou o máximo. Eu achou super legal, super... Eu falei, não é possível, mano. Sabe? E parece que é padrão. E o que eu queria demonstrar, mais ou menos, com isso aqui? Ah, isso aqui foi pra mostrar que eu falei, mano, como vocês não fazem um negócio tão moderno, assim? E o que eu queria demonstrar com isso é que é o seguinte, não tem muito limite, pra nossas melhorias, assim. Sabe? A gente que tá trabalhando com web, com essas tecnologias bem mais modernas, assim, a gente tem muito, muito mais a acrescentar, isso praticamente no mundo das finanças, mas em todas as áreas de negócios, assim, a gente tem muito a acrescentar, muitas melhorias pra fazer com a nossa tecnologia. O que leva também a ter essa abordagem no Rails. Eu tenho lido muito na internet que o Rails já não é mais tão legal quanto era antes, que é lento, como se o pessoal que usasse o Rails tivesse um Twitter pra gerir, né? Que o Rails é lento, que já não serve mais, que eu tenho o Node.js, que toda semana tem uma tecnologia nova, e a da semana passada não serve mais também. E da mesma forma que acho que a gente tem muito a acrescentar, o Rails também tem muita lenha pra queimar ainda. Ele não vejo ele muito diferente dos outros frameworks, tirando aqueles que já vêm com paralelismo embutido, tipo Phoenix, essas coisas, mas também é pra Twitters da vida. O payoff dele vem mais nos Twitters da vida. E eu acho que olhando pra trás, a gente tem muito as tecnologias antigas na área de finanças, não sei se muito a gente trabalha com fintech aqui, tem muita coisa antiga que a gente tem muito o que melhorar ainda. E eu acho que o Rails, o Rob, ele pode ajudar muito ainda a gente melhorar esse monte de processo arcaico que existe por aí. E, bom, eu falei muito de troca de arquivo, fora API, de que como os bancos ainda estão... Banco, que é uma instituição meio bem conservadora, tá muito pra trás ainda. Fora todos esses processos ainda, tem algumas coisas que os bancos não dominam e eles têm muito medo. Porque é esse negócio aqui. E isso é uma coisa também que a gente tem que... a gente que trabalha com o Hebe, com o Rails... Eu falei até de oportunidade de iniciamento de dependência com o Pearl. Aqui tem uma oportunidade pro pessoal que trabalha com o Rails também, viu? Com o Ruby. tem muito pouca coisa, praticamente nada, que... camadas que trabalham com blockchain e com bitcoin pra... pra trazer funcionalidade pro Rails, pro Ruby em geral. mas aqui tem muita oportunidade o pessoal que trabalha com o Hebe, o pessoal que quer montar alguma camada pro blockchain, que quer criar mecanismos pra criar seu próprio blockchain, criar bibliotecas pro Ruby, que isso praticamente não existe ainda. e... da mesma forma que... os bancos e as instituições financeiras estão muito pra trás, eu acho que a gente também tem que... isso é a comunidade Ruby. Eu acho que tem que começar a olhar mais pra essas coisas com um pouco mais de carinho e... criar formas de trazer isso mais pra dentro. Tornar o Ruby um pouco... o Ruby, o Rails, um pouco mais amigável pra isso daí. Que é uma coisa que veio pra ficar. Bom, e... o nosso stack, né, já que é... nós somos usuários de Ruby aqui, é muito simples. Cara, com isso aqui, basicamente isso aqui, a gente faz todo o nosso stack, dá pra fazer muita coisa com isso aqui, não precisa de um bilhão de tecnologias ainda, é... pra gente levantar um negócio bacana, é... disruptivo, e... que realmente faça a diferença e seja realmente inovador. voltando a defender um pouco o Rails, assim, tem muito espaço pra criar coisas bacanas com isso daí. Mesmo. Também que vocês estão vendo que eu não uso MongoDB, essas coisas aí, tudo aí. Né, são coisas simples e que dá pra fazer coisas muito interessantes, assim, eu nem coloquei Redis, as coisas assim, que a gente usa tudo lá, mas, já dá pra fazer muita coisa com um stack simples, assim, defendendo o nosso peixe, defendendo a nossa... nossa categoria de... usuários de Ruby aí, que é o nome do nosso evento aqui hoje. Bom, esse era o case que eu queria mostrar pra vocês hoje, de como a gente resolveu um problema. Eu não mostrei, não cheguei a mostrar muito código aqui, mas o meu objetivo era mostrar como que com um stack simples, assim, a gente é possível resolver um problema que algumas instituições muito conservadoras são incapazes de fazer com todas as tecnologias de processo e coisa assim, que a gente tem muito espaço pra pensar diferente deles, muito espaço mesmo. E oportunidade tá aí. me mandem em CV também, viu? Tô precisando. E é isso, galera. Ah, não sei se tem perguntas aí, alguma coisa aí. bom dia. Bom dia. Bom dia. não, a gente tá planejando. Bom, a gente tem algumas aplicações disso daí. por exemplo, tirar isso aqui. tirar esse e esse, cara. Vai jogado. essa é uma aplicação que a gente tá aqui se estuda, talvez a mais óbvia de todas. Mas é uma aplicação muito interessante isso daí. Óbvio, tem que ver legislação, um monte de coisa, assim. mais... E também a possibilidade de simplesmente a gente comprar e vender. Ser um trader. isso é muito... Isso... Isso é uma... É o que eu falei, mais uma oportunidade aí que dá pra gente criar uma aplicação, dá pra fazer uma gem que você pluga APIs públicas de Bitcoin que traz os os presos e tudo e você fazer um broker, sabe? Fazer um trader de Bitcoin. Mas tem aplicações. Uma das aplicações é tirar esses caras aí. Óbvio que precisa de muito estudo por causa de legislação, essas coisas. Mas a gente tem aplicações. E tem muitas outras que a gente não descobriu ainda. Conforme você vai estudando, você vai descobrindo. Eu falei do Bitcoin. Se eu falar só do blockchain, aí tem uma caralhada de aplicação aí. Contrato. Que também a gente não tem uma camada legal, assim, de tratar o blockchain dentro do Ruby. É uma oportunidade legal aí pra quem quer escovar bit aí. A gente começou com o o MySQL. Mas por decisões técnicas e robustez do banco, a gente está começando a optar pra migrar pro post-grid. Mas eles estão os dois porque eles ainda coexistem. Mas não é nenhuma fala, não, é melhor ter os dois aqui nessa situação. Não, é porque eles coexistem, mas a gente quer aos poucos e migrando pro outro. você poderia falar um pouquinho sobre como que você conseguiu tratar essa dificuldade de trabalhar com arquivos utilizando a SFPT e deixar a plataforma escalada, porque senão o processo de transferência de arquivos e você falou que são dois, três, várias trocas de arquivos pra chegar na conclusão final da transferência do dinheiro esse é um problema. Se você puder falar um pouquinho sobre como que o Rails ele conseguiu te dar um grande desempenho pra tornar isso instalado e tornar isso aí mais performado? Cara, vou te falar uma coisa, na maioria dos problemas de performance que eu vejo que eu tive que enfrentar, o Rails dificilmente é o gargalo. O problema é o processo. Eu tenho um um dos arquivos que eu preciso pegar eu tenho um servidor só pra isso que ele tá numa VPN com o servidor do banco. Cara, se eu tiver um arquivo pra baixar é tranquilo. Se eu tiver dez, sei lá, um milhão de arquivos pra baixar eu não tenho nem como escalar isso porque eu tenho um servidor só com um link só que o cara me forneceu que eu tenho que ficar abaixando. Cara, o gargalo aí não é o Rails, não é performance, é processo. Se eu converso com o banco e falo meu, vamos colocar uma API, eu consigo colocar mais de um servidor eu consigo colocar processo assim quando for bater lá. Não é o gargalo, não é performance, é a maioria dos problemas que a gente vai encontrar normalmente é processo. A primeira coisa que eu cobro quando eu vou colocar uma feature nova é falar meu, cadê o processo disso daí? Qual o fluxo das informações que vai? Quando você coloca o papel primeiro, não sei se alguém quer uma só programadora ou gestora também do processo gestor de produtos. Cara, se você tiver um processo na cabeça bem azeitado, a maioria dos problemas de performance às vezes que acham uns números nada a ver e você consegue resolver. Dificilmente o Ruby ou o Rails é a linguagem só quando os volumes chegam a ser muito grandes, muito grande, tipo o Twitter. Fora isso, dificilmente vai ter dado. Então, o que a gente vê mais o programa de processo com poucas distribuições. homen. Com licença. O que o 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 mercado bancário aí é uma delícia, quem quiser. Não, é... Ah! A gente tem que fazer a aplicação. Eu duvido também um pouco na linha dos arquivos, a solução que você pode abrir nisso, se eu for para essa parte de processamento de arquivos mesmo, eu não estou aqui, eu quero saber o processo, cara, o processamento não tem muito, não tem nenhuma tecnologia... Porque, normalmente, esses arquivos são bem posicionais, não tem nada para a gente estar com a área da parte dele, eu ensino, mas como você está fazendo, se você for da biblioteca para fazer essa parte do par, se você for do arquivo... Não, isso é código nosso mesmo, assim, não tem nenhuma... Não tem nenhuma biblioteca padrão para processar esse tipo de arquivo, a nossa... código mesmo. Inclusive, o primeiro código que inscreveu foi o Marcelo, isso daí, para a gente processar isso daí. Foi... É, não tem jeito. Falar de dinheiro é bom, né? Não sei se você está perguntando muito parecida com a dele, mas eu pensei nesse processo aí que você falou, que o mais chato está nessa parte aí, essa parte do KNAB, da geração de arquivos, e tendo tantas empresas aí hoje de pagamento e context, que precisam fazer essa parte, eu pensei, é, não faz sentido, não sei nem se tem problema de compliance mesmo que você falou, de segurança, de alguém oferecer serviço a alguém, fazer uma API, eu faço a API, e aí eu deixo essa parte transparente, e aí eu ofereço serviço para o Celso ali, para quem tiver com... quiser fazer essa API, também não sei se o banco tem interesse disso, talvez não... Normalmente não, eu vou adiantando. Porque você vê que o pessoal que trabalha com o banco, o cara faz scrapper, faz um monte de coisa para tentar ir lá, é acessar dados do banco, é o pessoal que tem esse guia bolso, eles têm um sistema lá, eles não falam o que eles fazem, porque o que eles fazem não é uma coisa... Não, mesmo dentro dos bancos, tem muita aplicação para extrair dado, é robô que anda em tela preta. É, eu imagino, aí eu fico pensando se, assim, se essa parte legal é muito difícil para você falar, ó, eu já desenvolvi essa parte aqui, talvez aqui tenha um valor de negócio muito grande, você não vai querer falar, não, Rob, aqui eu vou fazer um projeto open source. Então, na verdade, esse é um negócio, né? É, ou, pelo menos no caso, você falar, não, eu vou oferecer uma API aqui de pagamentos, e o meu cliente final, ao invés de ser o usuário que vai botar o dinheiro, vai ser o pessoal que quer consumir essas apelhas. Isso é um modelo de negócio. É, não, então, não sei se pelo seu conhecimento, você vê que legalmente isso é impossível, ou não, ou faz sentido. Então, esse é um modelo de negócio aí, quem quiser aí, mano, aí, ó. É, existe um tipo de emprego que faz isso, são as mãos, mas aí eu faço isso, eu não vou lembrar o nome de Alex Sera, que existe, faz isso aí, se você conhece. Então, tá vendo? É, um modelo de negócio aí, que já tem gente fazendo. Mas aí, faz sentido. Entra aí, cara, entra na, concorre com os caras aí, meu. Quanto mais gente concorre, no melhor. Qual é a estrutura do serviço? Qual é a estrutura do serviço? Não, mais duas. Beleza. Só para entender, eu entendi que você tem um app mobile, que provavelmente consome um serviço relativo. Sim. Qual é a estrutura do serviço? Como você reforna seus graphics, seus reels e pi? E qual é a versão do serviço que você está utilizando? Recentemente, a gente atualizou, funciona o seguinte, só a nossa estrutura, a gente tem uma API que fala com o aplicativo. Cada botãozinho desse, extrato não, extrato não. Mas cada botãozinho desse, os plásticos que a gente coloca, é um serviço diferente. seguinte, então é o seguinte, o aplicativo, ele fala com a API, se eu quiser pedir uma recarga celular, essa API principal, ela bate em outra API, que é uma API especializada em recarga celular. é um serviço separado, com banco próprio, com a, com todas as interfaces, vai bater em outras, em outras APIs externas, é uma API especializada no recarga celular, a API do mobile, não faz recarga sozinha. Aí ele vai lá, pede a recarga para o parceiro, devolve, processa, e eu devolvo para a API principal, que traz para o mobile. Então, cada serviço é um API Rails, todas, nas últimas versões do Rails, a gente atualizou faz um mês, mais ou menos, tudo para o Rails 5.1, se eu não me engano. Por isso que, falando a resposta lá, por isso que a gente tem mais de um banco junto, a gente está, as novas estão no Postgreed, estão no MySQL, mas já estamos ligando tudo para o MySQL, para o Postgreed. Pera aí. Uma consideração, já pergunto depois. Por favor. Primeiro, que é, infelizmente, não é só o precário colocado que trabalha com a transferência de arquivo nesse modelo SFTP. Hoje eu trabalho na Gemal, que é uma empresa de segurança, a grande sacada deles são as chaves dos SIM cards, não são muitos SIM cards. Mas na área em que eu trabalho, é o vídeo de propagandas para os celulares, como se diz o Mark Messages, e, por exemplo, a gente envia 7 milhões de propagandas por dia só para a TIM, e a gente tem atualmente com todas as operadoras, e o a TIM é descrevido por SFTP. Cada um arquivo para a gente, o nome é o arquivo posicional, o número de celular do cara, com a propaganda que ele tem que receber, e por aí vai. Então, não é só do mercado colocado, esses caras, tem vida com segurança, é muitíssimo conservador, e os caras não abram. A gente tem alguns processos de API para ajudar outros clientes, mas, assim, é só com a operadora frente de uma VPN ultra fechada e etc. Tem lista disso, por exemplo, de alguns milhões de linhas que a gente troca por dia, e a gente recebe uma vez por dia, o cara vai para o arquivo hoje à noite para mudar amanhã. Qual é a periodicidade do arquivo que o banco manda? Porque, por exemplo, na câmara de compensação, é comum trocar o arquivo uma vez por dia, exceto em alguns produtos como TED e etc., que deve ser de hora em hora. Quando o cara manda para você o arquivo, ele manda uma vez só, quantas linhas tem o arquivo de um banco? Então, mais uma vez aí, a gente cai na questão de processo. Certo? A minha aplicação, para mim, a aplicação é indiferente. Porque como eu faço controle por arquivo, o cara, e os anônimos do arquivo são únicos, é datado. Então, tanto faz, quantas vezes, em termos de controle da informação, para misturar tudo, tanto faz, quantos o cara vai mandar. Aí é como você acerta com o banco. Certo? A princípio, hoje, eu recebo uma vez por dia. aí depende, tem vez que é mil linhas, tem vez que é uma, depende. Mas, em termos de aplicação, faz diferença. Eu pego o arquivo, leio o nome, vejo de qual parceiro que é, gravo no meu S3, processo, afinal, eu tenho tufas. Aí depende como você acerta com o banco. Depois eu falo, o processo tem que estar muito azeitado e tem que estar, meu, colado na parede, assim, para qualquer um que chegar lá, ver e entender o que está acontecendo. É isso aí.